Música 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 A gente vai ver o que ele vai fazer aqui, né? Se for viar o que ele vai fazer aqui, né? Tem força jogar ele, né? Tem que jogar direitinho, ele tá no pé. A gente vai ver o que ele vai fazer aqui, né? Tem força jogar ele, né? Tem força jogar ele, né? Tem Potem Temã não vai fazer aqui... Amém. Bom, eu queria apresentar para vocês uma despesada, uma despejada, uma despejada, uma despejada, uma despejada, uma despejada, uma despejada. Bom, eu queria apresentar para vocês uma despejada, uma despejada, uma despejada, uma despejada, uma despejada, uma despejada. Eu queria apresentar para vocês uma despejada, uma despejada, uma despejada, uma despejada, uma despejada. Eu queria apresentar até o final, acho interessante, né? Quando a gente vai conversar, a gente ouve também. Quando o pessoal quiser jogar, sai fora, não é muito legal, porque a gente sabe ouvir um pouquinho também, qual é a proposta do trabalho. Capoeira na escola, capoeira para alunos, 100% segura, pode vir, conhecer, de qualquer idade, de qualquer pessoa. Isso aí dá para vir? Não, senhor. Eu quero agradecer o prestígio de vocês, o prestígio de vocês. E dizer que a capoeira é nossa, a capoeira é nossa cultura. Nós devemos tomar conta dela. Mesmo que ela faz um tempo, não é um tempo muito bom. Às vezes as pessoas, quando começam a fazer capoeira, a precipa acha sempre o tempo. Mas depois que a capoeira, que ela se envolve na capoeira, a capoeira se torna uma forma de você soltar os tés, a adrenalina que ela está vendo, a gente sobra tudo isso, tipo, você sai descarregado. Você dá uma roda de capoeira, você sai leve. Os problemas estão tudo lá fora. E você sai pronto para enfrentar os problemas de novo. Então, isso é capoeira. É para a vida toda. Você diz, ah, eu estou velho para capoeira. Não. É na idade mais avançada que é preciso da capoeira. Porque ela nos dá toda uma mobilidade, uma capacidade para a gente estar sempre reconhecendo. E uma dinâmica de movimento que muito forte tem. Se você subir, descer, pôr no chão, pica de cabeça para cima, você brinca o tempo todo. Para poder brincar. É uma maneira de você continuar criança para o resto da vida brincando da capoeira. Porque ela tem a musicalidade, tem a rivalção e o ritmo, o ritual que contamina isso. Por isso, eu acho que vocês estão de parabéns dentro da capoeira. Estão de verdade. A gente está de parabéns dentro do colégio, podendo praticar a vontade. Podendo praticar a vontade. Ainda, né? Eu não tive esse pergresso, não tinha certeza mais adolescente. Eu tinha duas, quatro. Não tinha academia de graça. Era uma dor militar. Era uma militar. Entendeu? E hoje eu vejo aqui nas mãos de vocês. Acho que só vocês aproveitarem. Entendeu? Porque eu tenho certeza que, no futuro, você vai ter que fazer uma grande utilidade para a teus de água. É um aspecto física, da vida virtual, da gestão ambiental. Tudo que ele tem que fazer. É um vício, né. Você não sabe que é um vício. E o que é um vício, né. Você tem que fazer uma grande utilidade. Eu não digo que é um vício e do outro, mas eu não digo que é um vício e do outro, Eu não digo que é um vício. Não é um vício, mas eu percebo a gente que é uma grande utilidade. Obrigado. 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 Música 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 Música